Esse jogo de 1980 do Flamengo e do Fluminense do Maracanã estava lutando o Maracanã, você percebe no trabalho do nosso avião, cuida do som? Que o público era extraordinário, você viu a falta penal do Raul em cima do Cláudio Adão O próprio Cláudio Adão vai para a cobrança da penalidade máxima para inaugurar a contagem, 1 para a equipe do Fluminense, 0 para o Flamengo Dia 2 de novembro de 1980 no Maracanã E vamos agora ao momento Adidas para você, o gol de Tita Fazendo 1 para o Flamengo, 1 para o Fluminense Adidas A marca mundial das três listras, a melhor chuteira do mundo Tá aí Tita, você se lembra dele? O Flamengo tinha um time realmente arrasador Então a galera, lotando o maior do mundo Dá para conferir né, em cabeça E agora a segunda, Maurício Rosenberg e o Carpegiano foi um dos grandes jogadores que passaram pela Pelas cilindras do Flamengo Vamos acompanhar a segunda, o Carpegiano fazendo 2 a 1 para o Flamengo E agora o Cláudio Adão, no fim do jogo O Flamengo 2, o Flamengo 2 Ele pode bater o cruzado O Flamengo 2, o Flamengo 3, o Flamengo 3 Gol Luminense E o Flamengo 3, o Flamengo 3, o Flamengo 3 Aos 4, 11 minutos E no tempo, o artilheiro 4, 11 gols O campeonato do Flamengo 3, o Flamengo 3, o Flamengo 3 Joalinho 3, o Flamengo 2, o Flamengo 3, o Flamengo 4, o Flamengo 4 16, 20... E aí